Mas isso é um, é um, é um, é um, é um, é um, é dois, é três, é quatro, é um sanduíche que eu gosto. Deixe seu like, inscreve no canal e ative o sininho. Ah, você pode deixar um comentário, hein? Salve! Salve, galerinha! E olha, a gente vai fazer uma nova série Minecraft que vai se chamar Fazendinha das Abelhas! É isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Nós estamos mais uma vez jogando Minecraft, galera. Doidão, hein, calma? Você tá doidão, é? Olha só o calor, gente. Olha isso aqui. E aí, pessoal? Nós estamos aqui no Minecraft jogando mais uma vez. E dessa vez é uma série nova no canal que a gente vai fazer, né, filho? É. Qual que é a série divertida? Olha, hein, 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 fazendinha das abelhas! Fazendinha das abelhas. Essa é o nome da série que a gente vai trazer pra vocês aqui no canal, beleza, pessoal? Então eu já vou pedindo você pra fazer o que, galera? Beijo! Beijo! O like e se inscrever no canal. Oi, pera, 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 pera! Vou ir lá na minha televisão e faz uma coisa aqui. Como assim? Na minha televisão? Vai na minha televisão aqui. Peraí, deixa eu entrar no vídeo. Ah, tá. Coloca lá. Se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e compartilhar o vídeo. Ah, isso aí. Fazer tudo isso aí, viu, gente? Se inscrever no canal, ativar o sininho aí pra não perder nenhum vídeo no nosso canal aqui. Se vocês gostam da série de Minecraft, essa série vocês vão adorar. Porque nós somos fazendeiros, né, filho? É isso aí. Vamos mostrar aqui a nossa fazenda. A gente tem essa fazenda aqui. Fazenda linda, né? Tem várias pessoas trabalhando na nossa fazenda. Aqui tem nosso terreno. Ali tem... Tem, tem... Aqui, gente, as pessoas que estão aqui trabalham aqui, né? E elas estão cuidando das abelhas. Olha aqui as abelhas. E muito bonitas as abelhazinhas aqui, ó. É um coméia, né? Eu tô com medo de medir. Ah, vai picar o serviço, ó. Tem que ficar pra usar proteção. Aqui, ó... Não vai não, se eu tô me derra. Aqui temos o nosso galpão. Galpão? O que que é galpão? Um galpão onde a gente guarda as nossas coisas, né? Ainda não temos nenhum animal ainda. Tem aqui o nosso trabalhador também, o nosso amigão aí, ó. É, vamos ter que dar uma reformada, vamos. É, a gente vai ter que mexer em algumas coisinhas, porque essa fazenda tem pouco tempo que a gente comprou, né? Pouco tempo que a gente comprou a fazendinha, então tem muita coisa. Tem coisa lá pra cima, né, filho? Tá tudo bagunçado. Aqui tem a nossa, como é que chama? A estufa. Estufa de flores. Com as nossas flores, tá? Porque como a gente cria abelha ali também, precisa aqui da nossa estufa de flores. Faz a abelha poder, né? Pegar o néctar da flor aí, tá? Nossas estufas. Ali é a nossa casa, linda e bonita, né? E aqui tem uma plantação gigante de trigo. E aqui nós temos essa plantação gigante de trigo que a gente comprou, né? Mas esse estragou a plantação, não pode pular não. Ai, gente, desculpa. Olha aqui, veio até um buraco. Ah, não, esse buraco é de água, pra poder gostar. Ai, gente. Desculpa, eu sou novo aqui na fazenda. Ai, sou novo. Eu sou novo fazendeiro, eu não sei muito ainda. Tá bom, não tem problema. Vamos ver o seguinte. Tá de noite. Eu não gosto de trabalhar de noite, porque, né, vai saber o que pode aparecer aí de noite, né? Quer se tornar membro nesse canal e ganhar benefícios exclusivos? Clique no botão Seja Membro abaixo do vídeo e conheça todos os nossos benefícios. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dormir, filho? Porque aí amanhã a gente pode levar, mostrar pro pessoal onde é a nossa cidade. A nossa cidade. Ah, ah, ah. Mas e os trabalhadores, onde que eles dormem? Ah, não sei. Vambora, a gente que é dono aqui, deve dormir em algum lugar aí. Não sei daqueles lá não, vamos dormir. Também não sei. Aquela ali é a nossa governadora, né? A governante da casa, que é essa moça aqui. O que que quer dizer isso, pessoal? É uma moça que cuida da nossa casa aqui pra gente, entendeu? É. Ela cuida aqui da nossa casa pra gente, tá? Ela fica aí cuidando da casa e tudo mais. Não é verdade? Olha lá. É. Ela tá sempre feliz. Ai, vamos dormir, filho. Vamos, aproveitamos e apresentamos a nossa casa, né? A nossa galera, a nossa casinha de fazenda aqui, gente. Ô, pai, seu quarto. Não. Não, esse não é seu quarto. Não é meu quarto? Não, seu quarto é esse. Eu não sei qual que é meu quarto ainda. Ah, esse vai ser meu quarto? Esse é seu quarto. Ah, tá bom. Esse é meu quarto no final. E deixa eu ver, seu quarto é melhor que o meu? Não. Ah, deixa eu ver. Meu quarto tem uma cama. Ah, é verdade. Então, beleza. Então tá, vou dormir também. Deixa eu dormir aqui. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Ah, você tá dormindo no meu quarto, por quê? É, porque eu fiquei com medo. Você veio pra cá à noite? Aham, meia-noite. Tava dormindo ou você apareceu aqui? Ai, 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 calma. Até hoje você tá com medo? Marmane desse tamanho? Aham. Aham. Então vamos, então. Vem, filho. Ai, gai. Vamos tomar cafezinho na lachonete hoje? Peraí. Hã? Tem alguma coisa nesse porão. Hã? Onde você tá indo, filho? É aqui no porão. Não é porão, isso é sótão. É? É mesmo. Ai, olha isso. Que bem no sótão. Nós temos um sótão. Olha. Vamos dar uma reformada aqui, hein? Nossa, nós temos um sótão. É que tem coisa. Caramba, gente. A nossa fazenda tem... O antigo dono deixou guardado o mar de ouro. Pepitas de ouro? Ele era muito rico, Cauã. Ele era rico mesmo. Maçã dourada. Olha, maçã dourada pra gente poder... Maçãs. Maçãs. Tem uma chave. Ah, vou pegar uma maçãzinha já de uma vez. Porque se der fome, eu já tô com a maçãzinha pra mim. Ah, eu preciso de maçã. E um pão também. E tem barra de ferro. Tem uma chave? Onde você achou a chave? Que chave? Ah, eu ganhei de chave. Tá doidão. Nossa, o antigo dono deixou muitas coisas. Deixou livros de encantamento aqui pra gente também. Pai, depois eu vou ter que pegar algumas caixas, né? Ah, não. Deixa as caixas aí mesmo, vai. Ah, não vai dar pra guardar alguma coisa? Ah, mexe com nada, bô. Vamos trabalhar na fazenda, sabe? Deixa isso aí pra governanta. Pessoas, vamos aproveitar. Hein, galerinha? Vamos aproveitar. Vamos fazer o seguinte nesse vídeo. Gente, deixem no comentário nomes. Eu quero nomes pra gente dar nome pra essa governanta. Essa mocinha que tá aqui na nossa casa, que tá cuidando da nossa casa, né, filho? Vamos, vamos... Deixem nomes aí o nome que for mais legal e fácil, né? Mais legal e fácil. Nós vamos colocar o nome dela. Pode ser? Vai ser bem legal. Então já deixem nome aí, tá, gente? Aí nos comentários. Filho, eu tava querendo tomar cafezinho lá na lanchonete da cidade. É bom que a gente apresente a cidade pro pessoal. Pode ser? Bora lá, então. Ó, o dinheirinho nosso, pessoal, é os meus. O mel, né? Da abelha. O favo de mel. E não é o pote de mel. É o favo de mel. É o nosso principal dinheiro aqui das abelhas. Que dá pra comprar bastante coisas. Olha aqui que a gente... Então, o que a gente pode fazer? Calma, pega aí, pega aí. As abelhas vão produzindo o mel automático pra gente. Tá vendo, galera? Aqui, ó. O Calma pegou, tá vazio. Depois ela vai produzindo, né, filho? E troca lá com o nosso... Ô, moço. O nosso vendedor aí, tá vendo? Vamos fazer uma troca. Troca com ele e compra isso. Vou comprar bastante. Comprar bastante dinheiro. É... Ó, vou comprar esse pack todo. Pronto. Pronto. Isso. Agora vamos devolver. Isso, beleza. Deixa devolvendo que ela vai enchendo aí pra gente, né? Agora a gente tem dinheiro pra tomar café lá na loja. É, temos dinheiro. Vamos lá, então tomar café na loja agora. Ai. Olha aqui que nós temos. Nós temos uma clínica veterinária. Vamos atravessar a rua toda. Nós temos... Toma cuidado com os carros, hein? Lojas de carros. Temos muitas coisas legais aqui nessa cidade. Temos ali lugar pra pesca. Ali, lugar pra pesca. Temos ali loja de flores. Loja de imóveis. Tem a clínica médica. Temos ali o poço de gasolina. Achei, pai. Achei. E a nossa galaxonete, que é a mais gostosa de todas. Uhul. Oi. Ah. Eu vou te dropar um pouquinho aqui. Pera aí. Deixa eu ver quanto que eu vou te dar. Compre aí e me dá. Me compra aí e me dá. O que que tem aí de gostoso? Me dá um cookies. Eu quero um cookies. Cookies? É, compra um cookies pra mim se tá com dinheiro. Aqui. Isso. Pode ser dois? Pode ser dois. Eu tenho bastante fome. Pai, pronto. Obrigado, viu? Eu vou querer... Hum, cookie delicioso. Não, 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 não. Hoje eu vou deixar. Mas no próximo dia não vou deixar você comer hambúrguer de manhã, não. Não pode comer hambúrguer de manhã. Pode ser. Não. Tem que ser saudável. Eu vou comer um e vou deixar pro final da tarde. Mas no café da manhã não pode. Você pode comer cookies. Uma coisa aqui. Ou uma melancia. Ou um pãozinho. Não vem com esse papo, não. Viu? Mas isso... É um... É um... É um... É um... É um... Sanduíche que eu gosto. Hum... Ó, sanduíche. Sanduíche. É? Então vai. Pode comer aí. Esse é hambúrguer. Não vem... Eu tô saindo aqui, esse hambúrguer. Não é um... Tchau, moço. Obrigado aí pela sua comida deliciosa. Pai, tomei uma maçã. Maçã já tem o filho. Ah, tá. Mas fica aí. Tá bom. Vamos sair então. Qualquer coisa se acabar... Gente, olha. Vocês viram que o dia foi muito divertido. Mas já tá até meio que escurecendo já. E nós fizemos aqui mais... Foi apresentar, né, pra vocês toda a nossa fazenda e também a cidade que tem aqui. E essa série vai ser muito legal, né, que é a série da Fazendinha das Abelhas. O nome foi feito porque a principal moeda do jogo é o favo das abelhas aqui, tá? E vai ser muito divertido. Nós vamos fazer muitas coisas, né, gente? Eles já produziram mais coisas. Deixa eu ver aí. Olha, ele produziu mesmo um pouquinho. Gente, vai ser muito legal. A gente, além de fazer muita coisa de abelha, nós vamos criar muitas plantações aqui nessa fazenda. Não só de... Como é que chama aquilo? Trigo. Não só de trigo, mas também de... Não sei. De outras coisas, né? Não tem outras coisas que a gente pode colocar? Então. Tem. Beleza? Então tá. Esse primeiro vídeo vai terminando aqui, gente. Foi uma apresentação bem legal pra você. No próximo a gente já vai começar a mão na obra, tá? Já trabalhando bastante. Eu quero pedir pra vocês que aí não são inscritos no canal, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E é claro, se gostou aí da série do Minecraft, se tá gostando, se quer ver mais vídeos, deixa o like. O like é muito importante pra mim saber se vocês estão gostando da série ou não. Se vocês querem mais vídeos da série ou não. Beleza? Vamos sentar na fogueirinha aqui, né? Pra ver o vídeo do Cauã-P, né? A lareira sai na fumacinha, linda. Pra assistir um vídeozinho ali. Beleza, gente? É isso então, pessoal. Abraço. Fiquem com Deus. E tchau. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri